O Cicobi Saron investe na criação de marca e ações de fortalecimento do turismo regional. Paulo, quando o assunto é ecoturismo, a Serra da Canastra é um exemplo de região rica em atrações históricas, belezas naturais e gastronomia, atraindo pessoas do mundo inteiro, gerando emprego, renda, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região. Exatamente. Visando fortalecer o turismo na Canastra e também as riquezas da região, o Cicobi Saron, operativa de crédito sediada em São Roque de Minas, em parceria com o SEBRAE, realizou um encontro que contou com cerca de 60 pessoas, entre empresários, secretários e representantes municipais de São Roque de Minas, Medeiros, Vargem Bonita, Taperaí, Delfinópolis, Bambuí, Piumí e São João Batista do Glória. Cujo objetivo foi apresentar uma proposta de realizar um diagnóstico das potencialidades turísticas do território da Canastra. Bem, e para falar sobre esse assunto, recebemos aqui na ONU do Oeste o presidente do Cicobi Saron, João Carlos Leite. João Carlos Leite? Joãozinho. Joãozinho. Para que muita gente conhece como Joãozinho. Boa tarde, João. Seja bem-vindo à ONU do Oeste. Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, secretário Tiago. Pra nós é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes aí da ONU do Oeste. Bem, também está com a gente o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, o Tiago Santos. Olá, Tiago. Boa tarde. É muito bom recebê-lo novamente aqui nos nossos estudos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edgar. Joãozinho. Todos os ouvintes aí do Jornal da ONU. Boa tarde a todos vocês. Muito bem. Presidente, fala pra nós qual que é a proposta que o Cicobi Saron, mais uma vez, entre tantos projetos já de sucesso, está propondo agora um fortalecimento do serviço turístico e também de produtos que são produzidos aqui na região da Canastra. Boa, Edgar. Eu sou meio tipo professor, meio detalhista, que gosto, adoro história, né? E eu acho que nós brasileiros damos um pouco valor à história, aos fatos, como a coisa acontece. Então, antes de responder diretamente, eu vou voltar um pouquinho ao tempo, né? Há exatamente 97 eu fui estudar o crédito cooperativo na Europa e lá em Paris, visitando lá um supermercado Bom Marchê, eu vi queijos diferentes, né? E aí, olhando aquele preço, aqueles queijos preto, branco, cheio de capim, queijos diferentes, olhava lá o preço em franco, transformava para real, pensei, meu Deus, que negócio maluco isso aqui, né? E aí até que eu me deparei com uma placa escrito Fromage Athletic Re, traduzindo para o português, queijo de leite cru. E eu pensei, mas como que aqui pode, se lá no Brasil, lá em Minas, lá na Canastra, não podemos fazer queijo de leite cru? E num lugar chique desse aqui, queijo de leite cru? Voltei indignado e aí, junto com o ex-secretário, à época do governo Eduardo Azeireto, criamos um programa para qualificar o queijo da Serra da Canastra, tá? E aí, claro, esse projeto se expandiu, entrou o estado inteiro, nós temos uma gastronomia, uma cultura de queijo. Minas nasceu com queijo, há poucas pessoas sabem, mas quando se descobriu o ouro nas Minas Gerais, né? O rei português quebrou o monopólio jesuítico, que eram os únicos detentores da tecnologia de produção e autorizou quem já morava aqui nessas terras das Minas Gerais a fazer queijo. Então, olha a importância cultural desse produto para nós, e aí criamos esse programa. Claro, o Alisson assinou um convênio, os franceses vieram, nos ensinaram, nos trouxeram tecnologia, conhecimento de organização dessa cadeia produtiva e lutamos para legalizar o queijo. Primeira coisa que os franceses vieram, nos ensinaram, ter uma associação, a importância de uma associação nesse projeto. Segundo, registramos o queijo como patrimônio histórico, cultural e material. Terceiro, conseguimos já em 2012 o registro de indicação geográfica do tipo IP, indicação de procedência, para designar que aquele queijo feito hoje em sete municípios e agora entrando São João Batista do Glória como oitavo, só nesses municípios é que pode produzir queijo e chamá-los de queijo canastra, queijo da região da canastra. Então já foi um avanço para nós, e claro, N problemas do queijo, mas o fato é que começamos a produzir queijo e aí de repente essa marca do queijo canastra explode na mídia, no gosto do consumidor, atraindo milhares de turistas aqui para a nossa região da canastra. E a gente vem nesse movimento todo e aí começa a pipocar. Queijo canastra de araxá, queijo canastra do serro. E olha, eu vou falar um aqui, eu tenho essa foto aqui, Minas Mil de Tis canastra de Boston nos Estados Unidos. Então tudo virou queijo canastra. Claro, a associação hoje, ela tem legitimidade para acionar essas pessoas que usurpam da nossa marca. Então, olha, você está produzindo um queijo, você não pode colocar queijo canastra no seu produto. Isso é só nós aqui da canastra, é um registro de propriedade nossa aqui da canastra. Então a associação faz muito bem. Bem, nós estamos organizando agora a associação do café para registro de indicação geográfica do café do tipo DO, denominação de origem. A indicação geográfica, ela tem o IP, que é a indicação de procedência, que é o queijo, e o café que é específico, foi feito um estudo técnico-científico pela Universidade de Lavra, que constatou que o café produzido aqui nesse território da canastra é diferente do sul de Minas, do Cerrado e de outras regiões. Então, gente, nós temos um produto único. Por isso, a organização nossa da associação, o estudo foi feito, já foi entregue ao INPI, pedido solicitação de denominação de origem do café. Então, o café, a associação, ela vai ter poder de acionar qualquer outra pessoa, outra empresa de fora do território da denominação de origem, usurpar essa marca. Ok, então, está resolvido o problema? Não. Por quê? Porque aí começou a aparecer. Vou citar exemplo aqui. Linguiça, canastra de bom despacho. Cachaça, canastra de poços de caldas ou varginha ou de São Paulo, de qualquer outro lugar. O que a marca valorizou? E aí, pessoas e empresas pegam essa marca, colocam nos seus produtos e vendem como se fosse da canastra. E aí, nem a associação de café, nem a promotoria, nem a associação do queijo não pode fazer nada. Qual a alternativa? Criar um território canastra, identificar esse território, porque eu posso te perguntar, Paulo, defina para mim o território da canastra. Nós não sabemos. É difícil, não é? O queijo vai ser um, o café vai ser outro, outros produtos como o mel, a charcutaria, a cachaça, o vinho que já está sendo produzido, o azeite de abacate, o azeite de oliva, que já tem plantios aqui no entorno da serra. Então, esses produtos criam associação e as suas associações fazem essa defesa. Mas o restante não se pode fazer a defesa para outros produtos. Então, vamos criar a solução técnica, é criar marca território, e esse território, então, vai ser composto, claro, por representantes de cada comunidade, de cada associação pré-existente, numa associação maior, e essa associação, então, é ela que leva o projeto, a solicitação junto à UNPI, de registro da marca território. E cabe a ela a promoção, o incentivo, a valorização e a defesa de tudo que é produzido no território da canastra. Claro, na Europa existem territórios que é um produto, mas tem, por exemplo, o Sud-Tirol, que é uma região de tríplice fronteira entre a Áustria, a Itália e a Alemanha, que você tem produtos agroartesanais como o queijo, o vinho, a charcutaria, né? Você tem serviços de empresas que prestam serviço com a marca Sud, você tem indústrias que marcam. Então, gente, trabalharmos para a criação dessa marca, sermos pioneiros no Brasil, isso tem uma importância para a região fantástica, vai atrair negócios, vai atrair empresas, vai atrair turistas que vêm passear, que vão valorizar tudo isso, e nós vamos ativar cada vez mais a economia. Então, tentando justificar, porque as pessoas não entendem o porquê das coisas, né? Ah, está inventando moda. Não, nós estamos defendendo a nossa cultura, a nossa identidade, e tem todo um processo técnico que tem que ser conduzido. Tá certo. Então, Joãozinho, essa criação do território canastra, ele seria como um guarda-chuva, então, para proteger todos esses alimentos, turísticos, tudo que for produzido aqui na nossa região. E é uma região, assim, que o pessoal é muito difundido, o turismo, o café e o queijo. Mas, como você bem disse, tem a questão do potencial do azeite, da xercutaria, da cachaça, dentre outros vários produtos e serviços também. É, e você imagina São Roque, há 20 anos atrás, talvez 15, 20 anos atrás, o turista que ia ia em São Roque em função do parque, da ecologia. Hoje, tem estudo da Secult, que 84% do turista que vem para a canastra vem em função da gastronomia do queijo. Olha o potencial que nós temos para desenvolver isso aqui, tá? Então, é baseado nesses estudos, nessas percepções, é que nós fomos consolidando cada vez mais. E aí, claro, nós temos uma parceria, o SICOB-Saron tem uma parceria muito grande com o SEBRAE, tanto aí no projeto de indicação geográfica do queijo e do café e de outros produtos que nós já estamos trabalhando. E aí, com o SEBRAE, nós estamos desenvolvendo esse projeto. Mas nós lançamos a ideia, né, Tiago, lá em São Roque? Mas quem tem que comprar a ideia são os habitantes desse futuro território da canastra, Edgar, que nós ainda não conhecemos, não sabemos. E aí você pode me perguntar, João, mas, então, se não sabe, como é que processa isso aí? Como é que nós vamos saber os limites geográficos do território? Aí, para isso, então, foi feito em São Roque, né, convidamos o secretário dos municípios da IG do Queijo, sabendo que Capitório está aqui do lado, Pimenta está aqui do lado, mas para dar mais legitimidade no início, convidamos só esses municípios da IG do Queijo, veio os secretários, veio os empresários, colocamos isso para eles, mas, olha, nós podemos, SEBRAE e Saron tem tecnologia, tem recurso financeiro, para poder apoiar a criação desse território. Mas vocês querem. E aí, eu fiz essa pergunta. E unanimidade, eu nem imaginava a repercussão que está dando, né, todo mundo entender o recado, porque isso atrai turistas, ativa a nossa economia, gera emprego, mostra que o povo da canastra é um povo diferenciado, né, um povo inovador, um povo que tem potencial. Então, isso é fantástico para nós. Então, todo mundo, olha, então vamos tocar, João, toca aí que nós estamos aqui para apoiar. Beleza. Qual o passo? Primeiro passo, então, agora. É, nós já estamos, o primeiro passo que nós vamos dar agora é ir para a Europa. Então, eu estou indo com o pessoal do SEBRAE, diretor do SEBRAE, TEC SEBRAE, nós vamos visitar essas associações, detentoras dessas marcas que faz, que criaram esses territórios, que faz a gestão desse território, porque não existe aqui no Brasil. Então, nós vamos nos espelhar lá na Europa. Feito isso, o segundo passo é contratar uma empresa de brand que vai identificar através da cultura, da gastronomia, tudo que tem nesse território, o que é mais homogêneo, o que é mais característico. E aí sim, o estudo técnico-científico por essa empresa, e até conta que tem uma empresa que tem um escritório aqui em São Paulo, a Place for Us, ela tem escritório em Nova York, Roma, Japão, ela faz esse estudo, né? Então, o Saron está disposto, junto com o SEBRAE, a custear esse estudo técnico-científico, que vai delimitar, através do estudo, os municípios ou a região que irá compor o futuro território da Canastra. Feito isso, Edgar, Paulo, nós temos que levar para a Assembleia Legislativa, e aí a importância dos prefeitos, dos secretários, dos vereadores, dos políticos, para irmos para a Assembleia com esse estudo na mão. Olha, nós queremos ser reconhecidos pelo Estado como um território. A Assembleia aprova, o governador sanciona, então nós já temos a base legal. Com a base legal, o estudo, nós podemos entrar no INPI solicitando o registro de território da Canastra. E aí sim, tudo que for produzido aqui dentro vai ser chancelado, Paulo, como você falou, do guarda-chuva. Olha que negócio fantástico para a região da Canastra, ser pioneira nesse projeto. Então, é mais ou menos assim que nós estamos conduzindo, né, Tiago? Entendendo que isso fortalece cada vez mais os negócios nossos aqui na Canastra. E só para ratificar, fortalecer o turismo, os produtos e evitar o comércio paralelo, vamos dizer assim, entre aspas, pirataria. Pirataria. Você produzindo um produto em outro Estado, em outra região e querendo que ele se passe por ser da Canastra. Isso traz prejuízos, uma imagem negativa. Negativa. Se o produto não for bom, ah, mas eu comprei da Canastra. Não, não é original da Canastra. Então, tem essa preocupação. Secretário, como você viu essa proposta do Saron, do Sebrae? E o que isso vai ser importante para a Piuí? Bom, Edgar, nós estávamos na reunião, quinta-feira passada, no Saron, né? Nos foi apresentado esse projeto do território da Canastra. E, ao meu ver, como secretário de Turismo aqui do município de Piuí, é um projeto ousado e um projeto muito bom, né? Nossa região, ela só tem a ganhar, porque eu, particularmente, eu falei com o João, eu trabalhei em São Roque de Minas como professor e eu acompanhei a trajetória do queijo e hoje o queijo Canastra, ele é reconhecido mundialmente, né? Então, esse território Canastra, ele vai agregar valor à nossa região, aos nossos produtos, né? Aos nossos produtores de café, o nosso produtor de cachaça, de mel, os produtos de charcutaria, né? Tudo isso vai agregar valor e é o que o João falou, né? O selo de pertencente ao território da Canastra e não possibilitando com que outros municípios, outros locais do país que não fazem parte da região da Canastra, esses locais não puderem usar esse selo, isso vai atrair um fluxo turístico para a nossa região, porque quem quer comprar o produto do território da Canastra, da marca Canastra, essa pessoa vai comprar o produto nosso, o produto da nossa região. Ela quer comprar o mel da Canastra, o mel está aqui, o café está aqui, o queijo está aqui, né? Os nossos produtos de charcutaria, os nossos salaminhos, os nossos defumados, eles estão aqui. E nós temos uma grande produção desses gêneros aí e, então, assim, vai agregar um valor muito grande, vai aumentar o nosso fluxo turístico, então isso é muito bom para a nossa região. Tiago, e vai somar as ações que vocês já estão realizando aqui no município, que você traz dados importantes do mês de março aqui no município de Piuí, relacionado ao turismo de negócios. Cada mês que passa, cada tempo que passa, mais pessoas estão procurando Piuí para fazer negócios ou que se hospedam aqui para fazer negócios na Canastra, em Capitólio, ou seja, está movimentando o setor, né? Sim, tudo que envolve Canastra, para a gente é muito bom, porque nós estamos na região da Canastra, Piuí produz queijo Canastra, né? E Piuí hoje, ele chega a ser uma cidade polo, né? As nossas cidades vizinhas, elas usam Piuí na nossa rede de supermercados, usa Piuí na nossa rede de saúde, na nossa rede de educação particular, ensino superior. Então, assim, o turismo em Piuí, e falando do turismo de negócio, ele cresce a cada dia. E esse projeto, ele vai aumentar muito mais ainda. Só para você ter uma ideia, Edgar, no mês de março, nós recebemos somente nos hotéis, que isso foi uma contabilização dos hotéis, porque o hotel, ao final do mês, ele tira aquela sua folha de balanço, né? E aí, a gente contabilizou com os hotéis, fora pousadas e as casas que a gente tem no aplicativo Airbnb. Nos hotéis, nós hospedamos 4.927 turistas, exatos. Só nos hotéis da cidade, nos nossos oito hotéis. Desses 4.927, 3.033 foram do turismo de negócio. E é bacana a gente contar isso para a nossa população, porque muita gente não sabe o que é turismo de negócio. Mas, aquele vendedor que vem de fora, se hospede em Piuí, para ter uma relação comercial aqui, vender os seus produtos para o nosso comércio, para os nossos supermercados. O engenheiro agrônomo que sai da sua cidade e vem para cá prestar o serviço para as nossas fazendas. Os representantes dos produtos do agronegócio. Então, tudo isso, todas essas pessoas que saem de fora, vêm para a nossa cidade, dormem na nossa cidade, alimenta aqui e vêm fazer os seus negócios aqui, isso é o turismo de negócio. E nós estamos assim. Hoje, o carro-chefe do turismo de Piuí é o turismo de negócios. Nós estamos recebendo turistas todos os dias nos nossos hotéis. Semana passada, o nosso servidor do CAT, do Centro de Atendimento ao Turista, ligou num hotel aqui da cidade para um turista que estava lá no CAT e não conseguiu vaga nesse hotel. Numa terça-feira, o hotel estava com 100% de ocupação. Então, olha que coisa bacana, olha que dados interessantes e mostra que o turismo de negócios em Piuí é muito forte e esse território canastra vai agregar muito valor, porque a gente vai receber muito turista para fazer negócios com os produtos, né, Joãozinho, produzidos aqui na região da canastra, que vão ter o selo de território da canastra. Tá certo. Eu gostaria de registrar uma participação aqui, Edgar. O Kaique Guilherme, ele está falando aqui, boa tarde a todos. Parabéns, te dando os parabéns, né, Joãozinho, por essa iniciativa do território da canastra. Ele falando que ele é um profundo conhecedor do vinho e que já é muito comum essas denominações de origem nessa área e que está aí torcendo para que, né, passe na canastra, que a nossa região consiga, então, essa denominação e essa criação desse território. Então, o pessoal reconhecendo aí também o trabalho de vocês. É, com certeza, você pode ter, né, eu vou afirmar isso aqui, não é que eu estou querendo fazer adivinhações aqui futurísticas, não, mas, pelo que eu estudei, isso aqui vai atrair outros empreendimentos, outros investimentos em vários outros setores. Foi assim na Europa. E aí que nós estamos, e aí que toda a comunidade nossa vai ganhar, né. Então, eu espero que realmente nós consigamos, tenhamos maturidade suficiente para tocar esse projeto. Não é um projeto que vai sair de um ano por outro, é um projeto de médio e longo prazo. João, mas quanto você acha que isso vai dar certo? Olha, se a gente der conta disso daqui seis, dez anos, está de bom tamanho. Tem que começar, né, presidente? Tem que começar. E tem que começar aonde, Edgar? Tem que começar em nós, moradores desse território. Aí, eu já estou brincando, brinquei lá, né, Tiago? Ah, Tiago, de onde é que você é? Ah, eu sou lá de Piuí, território da Canastra. Ô, Paulo, de onde é que você é? Ah, eu sou lá do Glória, território da Canastra. E aí vai, sabe? E aí, Edgar, você é de onde? Não, eu sou do território da Canastra, lá de Vaz Bonita. Nós, moradores, temos que apropriar disso, para dar legitimidade, levar isso para as escolas, né, os professores que estiveram nos ouvindo aí, abrir discussões com as crianças, os ministros falam, eu também sou do território, eu pertenço a isso aqui. Gente, isso é fantástico. Se nós conseguimos colocar isso na cabeça dos nossos jovens, da população, com certeza o sucesso desse projeto. Presidente, mas eu quero fazer uma observação, é o seguinte, o senhor é presidente da Saron, uma cooperativa de crédito, né, que leva serviços financeiros, produtos financeiros, né, de acordo com o que a cooperativa oferece, são taxas mais justas, mais justas, etc. Mas a cooperativa, ela tem uma função social na cidade e na região onde ela atua, muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse isso, o senhor deu uma declaração recentemente, em um podcast, que o senhor fez uma analogia com a equação matemática. O senhor falou, você soma, multiplica e divide. Gostaria que o senhor falasse a importância da cooperativa, e nesse sentido, de trazer a comunidade junto e oferecer condições para desenvolvimento. É, na verdade, vamos pensar a nível mundial, de ideologias econômicas, políticas e sociais. Não partidárias, mas ideologias políticas, econômicas e sociais. Você tem lá os defensores do capitalismo. Ah, mas o capitalismo é isso, o capitalismo agride, o capital, o capital, aquela discussão. Aí vem o socialismo comuníde Karl Marx, ah, tem que ser mais justo, tem que ser igual, não pode ser isso. E vira aquela confusão. Então, eu falei assim, gente, vocês querem entender isso na matemática? Então, eu vou explicar essas duas ideologias na matemática. No capitalismo, você junta esforços, multiplica esses esforços e gera o resultado, que é o lucro. Que, dependendo, ele se concentra na mão de poucos. Aí, a antítase dessa concentração, surgiu o socialismo. Não, o mundo tem que ser mais igual, todas as pessoas, nós temos que dividir. Então, você pega um mundo aí de maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, de mais empreendedores, de menos empreendedores, e aí você, não, então vamos tirar, você é Estado, vamos tirar aqui dos que tem mais e dar para o menos. Então, você divide. Quando você divide e passa para aqueles que não são empreendedores, que nunca produziram nada, eles vão consumir e vai acabar. Então, o comunismo, o socialismo, você divide e diminui e gera uma venezuela da vida, você gera uma cuba da vida, certo? Então, não estou aqui defendendo nada. Tá, mas então só existe isso? Não. Aí quis, né, o destino que surgisse o cooperativismo. E o cooperativismo, ele traz consigo o sonho desse socialismo, mas traz o realismo do capitalismo. Então, no cooperativismo, nós somamos esforços, multiplicamos resultado e dividimos esse resultado para quem? Para nós cooperados. Então, partindo desse princípio, é que nós temos que fazer isso com o território, nós temos que somar esforços no território para multiplicar os resultados e dividirmos o benefício disso para quem? Para a nossa comunidade do território. Agora, tem a forma legal para você dar proteção à pirataria. Então, olha como é que esse negócio é bonito. E por que o Cicob Saron fez isso? Todo mundo aqui sabe. Há 32 anos atrás, São Roque era uma cidade pobre, né? Assim, aqui na região das mais pobres. Ficamos sem um único banco. Nenhum banco quis ir para lá. Então, vamos criar uma cooperativa. Criamos um banco nosso. O que essa cooperativa fez? Trouxe de volta o dinheiro para dentro de São Roque. Pegamos esse recurso. Começamos a aplicar para plantar milho, soja, investimento em genética, em tecnologia de gado, em educação. Criamos cooperativa educacional. Criamos provedor de internet. A cooperativa foi criando, pegando o recurso que a própria comunidade geriu. A cooperativa gerenciou. Resultou uma sobra. E parte dessa sobra nós devolvemos para a comunidade em projetos de agregação de valor. E, dentre eles, o queijo, o café. Então, a Saron entendeu que, para ela ser uma cooperativa com ativos bilionários, nós temos que trabalhar para desenvolver a nossa comunidade. Usar o crédito, o conhecimento, a tecnologia, né? A gente fala que nós fazemos a gestão lá na Saron da poupança financeira, que é a poupança do conhecimento. Fazemos a gestão disso e gera prosperidade local. Então, esse é o papel importante, social, do cooperativismo de crédito. Tem uma frase muito bonita do Papa Francisco, que ele fala, né? O cooperativismo é a face humana da economia, né? Da economia. É uma coisa, assim, incrível. E as pessoas têm que se atentar para isso, porque nós estamos aqui com o presidente da Saron, né? Uma cooperativa de crédito em São Roque. Tem quantas unidades hoje na região? Na região, nós estamos no Glória, Delfinópolis, Vaz Bonita, Bambuí e Medeiros. Mas tem outros locais também? Tem, hoje nós já estamos com 23 agências em 19 municípios e abrindo mais 7 agências no estado de São Paulo no final do ano. Que ótimo. Mas eu quero trazer a minha colocação no seguinte sentido. Nada contra as outras instituições financeiras tradicionais, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Mas eu não consigo, eu não consigo, e duvido que alguém na região, um veículo de imprensa, consiga trazer, por exemplo, o presidente do Bradesco para sentar aqui e falar em desenvolvimento regional. Eu não consigo. Investimento local, né? Investimento local e regional. Essa é a diferença. Eu estou dizendo aqui, a diferença justamente está aí. As pessoas têm que dar a devida importância para as cooperativas porque ela desenvolve. E nós estamos sentando aqui, conversando com o presidente que está aí preocupado com os nossos produtos, com o nosso turismo, com o crescimento da região. Então, parabéns, sucesso para você, José, muito obrigado. Sem falar, Edgar, você tocou num assunto aí que eu defendo essa tese. Olha aqui, os cooperados de São Roque geram recursos ativos financeiros, põe na cooperativa, a cooperativa gerencia, fecha o balanço e nós demos 19 milhões e meio de resultado. Dos 19 milhões e meio, nós pagamos 3 milhões e meio, mais ou menos, 3 milhões e tanto, de juros ao capital que cada cooperativa tem na cooperativa. Então, eu tenho o meu capital, certo? E ele foi corrigido pela média da taxa Selic. Quer dizer, quase o dobro da poupança. Então, é um excelente investimento. Tirando o capital, nós tiramos mais 20% para o FACS, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que deu 3 milhões e tanto, que nós mantemos 70% do custo da cooperativa educacional de São Roque, recurso para a associação de café, recurso para a associação do queijo. Criamos em parceria com o SEBRAE e a Escola Estadual General Carneiro um curso de programação para jovens da Escola General Carneiro. 30 alunos formou programadores no ano passado. Os 3 melhores vão interar 16 anos daqui a pouco e vão trabalhar na cooperativa de crédito. E nós queremos a segunda turma de programadores. Por quê? Porque hoje eu posso ter dezenas, centenas de programadores em São Roque e trabalhando as empresas do mundo inteiro, em home office, injetando dinheiro na economia local. Então, esporte, nós... Então, aí eu te pergunto, além do FATS, 15% nós distribuímos em cota capital de acordo com a movimentação em cada cooperativa. E não só a Cicobi Saron, Cicobi Credicap de Capitório fez isso, Pimenta fez isso, Crediban de Bambuí, Credialta aqui de Piuí. Eu estou dizendo que o cooperativismo de crédito faz isso. Nós devolvemos, então, em São Roque, direto e indiretamente, 95% para a comunidade do Toto. 19 milhões e meio, 9 milhões e meio nós devolvemos em cota capital, em juros ao capital e no FATS. Eu te pergunto, qual banco faz isso na região? Então, está vendo? E aí você vê uma questão de modelo econômico-político. 65, 70% do PIB financeiro dos países europeus estão dentro de cooperativa de crédito. 45% do PIB financeiro norte-americano está dentro do crédito cooperativo. 80% do PIB financeiro brasileiro está dentro de cinco bancos. E aí nós somos um país desigual, segundo o Banco Mundial, um dos países mais desiguais do mundo. Porque você pode ser igual na pobreza e na riqueza, no Brasil não. 1% dos brasileiros detém 26% do PIB financeiro nacional, da riqueza. Então, você imagina a importância do cooperativismo de crédito na nossa região, junto com a comunidade, com o poder público constituído, fazer esse projeto e ir para frente de criarmos a marca território da Canastra. Olha, eu desejo muito sucesso. Parabéns pela iniciativa. Conte com a Rádio Andoeste nas divulgações. O que a gente puder ser útil para informar a população, estamos aqui à disposição. E desejamos sucesso e que a região possa crescer. Porque se São Roque crescer, ali a região da Canastra, a Rádio Andoeste também vai crescer. O comércio de Piuí vai crescer. Né, Tiago? Todos vão ganhar. Todos vão ganhar. Esse é o cooperativismo. Isso é só mais forte para multiplicar o resultado e dividir para nós mesmos. Esse é o princípio. É a face humana da economia, como diz o Papa, né? Muito obrigado. Um abraço. Foi bom recebê-lo aqui. Obrigado, Edgar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tiago. E vocês já estão dando contribuição, nos convidando aqui, né, Tiago? Para colocar isso a conhecimento da nossa comunidade do território da Canastra. Muito obrigado aí à Onda Oeste. Disposição. Tiago, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui e trazer essas informações. Muito obrigado, Edgar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tiago. Agradeço o espaço de vocês aí, o que o João falou. É muito bacana poder apresentar esse projeto para a nossa população, tanto de Piuí quanto a região, que acompanham aí vocês aqui da Rádio Ando Oeste. e vamos trabalhar muito, né, João, nesses próximos passos, né? Nós já tivemos essa primeira reunião, nós visitamos algum comércio aqui de Piuí, o comércio mais voltado ali para o atendimento direto ao turista. Nós estivemos com o consultor do SEBRAE, que está designado para esse projeto do território Canastra. Na segunda-feira, fomos em alguns comércios, vamos continuar essas visitas, né, na próxima semana aí, assim que passar o evento que nós estamos fazendo aqui em Piuí, nós vamos continuar a visita para falar do território Canastra em toda essa região que abrange aí, que abrange do café, do queijo, né, do mel, então, da cachaça. Então, nós vamos continuar essas visitas aqui, a Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí vai fazer essas visitas. E é isso, vamos abraçar esse projeto, que é um projeto que vai beneficiar muito todas as cidades da nossa região, não só as oito, as sete, agora vão chegar a ser oito cidades do queijo Canastra, mas as cidades aqui também que vai fazer parte do território do café e de toda a nossa região, desse território Canastra, que é um projeto que, assim, que vai ser muito bom para a nossa região. E lembrando que o queijo Canastra vai ser tombado como patrimônio imaterial da humanidade, né? Deus queira, nós estamos trabalhando para isso, né? Que bacana, que ótimo. O ano passado, se me permite, passar mais essa informação, o queijo Canastra foi eleito o melhor queijo do mundo. E aí você pensa, tá, mas e daí? Há quais as repercussões? Olha, acabou chegando um convite da Unesco para o Ministério da Cultura, que bateu na Secretaria da Cultura, que ligou e falou, João, nós temos a possibilidade de pedir à Unesco, solicitar à Unesco a candidatura do queijo, Canastra do queijo Minas Artesanal, são oito regiões, Minas Artesanal, dentre eles a Canastra, como patrimônio histórico, cultural e material da humanidade. Eu falei, nossa, é possível. E aí, o que nós temos que fazer? Não, montar o processo e ir para Rabá e Marrocos. E aí, o ano passado, o Cicobi Saron mandou duas pessoas, junto com a Secretaria de Governo, a Secult, a CEAPA, em Rabá, Marrocos, levamos os nossos queijos, protocolamos o pedido de aceite de estudo para tombamento do queijo, e isso é final de novembro, início de dezembro, o que há uns 15 dias atrás saiu, então, o aceite está em estudo agora, oficial pela Unesco, a possibilidade de tombamento do queijo Canastra como patrimônio da humanidade. Você imagina a importância disso, né? E aí, você lembra, Tiago, o professor Gustavo, lá de Bambuí, do IEF, falou, João, por que vocês não aproveitam, então, e vamos fazer o Geoparque da Canastra, tombar o Parque Nacional da Canastra como patrimônio da humanidade? Vocês imaginam a quantidade de turistas do mundo inteiro, a visibilidade que vai dar isso para nós? É outra realidade. Eu fico me perguntando, gente, com tanta tecnologia disponível, com tanta facilidade que nós temos, nós temos conhecimento, nós temos recurso financeiro, e não seremos capazes de construir esse projeto? Aí eu não dou conta, viu? Aí, eu... Tá certo. Eu até emociono, sabe? Boas notícias essas, viu? Bacana isso. E se Deus quiser, no final do ano, para o ano que vem, quem sabe, o queijo, então, seja aí registrado como patrimônio da humanidade.